Salve, salve galerinha! Acabou agora aí, Santo André 0, Palmeiras 1, no Canindé. Eu tava buscando aqui na memória qual foi a última vez, qual foi o último jogo que eu assisti no Canindé e foi Palmeiras Atlético Goianiense em 2011, 2012, foi estreia do Michael Leite, ele estreou metendo gol e eu saí de lá totalmente iludido, foi, pô, achamos o nosso atacante velocista, o Felipão queria, né, um cara rápido e um cara mais diário, que era o Barcos, falei, agora vai ser igual o Paulo Nunes e o José, estamos feitos, papai, mano. Como o Palmeiras das antigas iludia a gente, cara, a gente se contentava com cada coisa que, pelo amor de Deus, só quem viveu sabe, né? Eu deixei nos comentários, eu quero saber qual foi a última vez que você assistiu um jogo aí no Canindé, não vale festa junina da portuguesa, hein? E o Palmeiras acabou ganhando uma sobrevida aí no campeonato, a gente que... Muitos torcedores já davam o Palmeiras como carta fora do baralho, ah, já foi, já era, acabou, esquece, mas estamos aí a três pontos, né? O Novo Horizontino perdeu para o Guarani com doses de emoção, o Guarani abriu 2x0, o Novo Horizontino nos contou no fim do segundo tempo e ainda teve um pênalti que o cara isolou, né? Para a nossa sorte, ou azar, dependendo do que você quer, se o Palmeiras classificou ou não, o fato é que o Novo Horizontino perdeu, estamos a três pontos, tem mais seis em disputa, A gente tem jogos difíceis contra Santos e Ponte, Novo Horizontino tem jogos mais fáceis, Botafogo de São Paulo está uma carniça e depois pega o Corinthians, né? Estamos na mão do Corinthians, a gente sabe o que pode acontecer. Então é isso, falar do jogo aí, o Abel continuou nesse 3-5-2 que ele quer padronizar aí, acho que tanto para o time principal quanto para esse elenco formado por garotos, né? Só que nesse time formado por garotos tinha três caras que a gente conhece muito bem, que alguns talvez considerem titulares ou que foram titulares em algum momento dessa temporada, vinha pela esquerda Gabriel Menino pela direita e o Scarpa conduzindo meio campo, jogadores que a gente esperava mais, que a gente esperava que chamassem mais a responsabilidade, acho que desses três o Scarpa foi o que atuou melhor, né? Em comparação com o que ele jogou contra o Novo Horizontino, foi bem melhor, né? O Scarpa estava muito mal, aos, sei lá, 15, 20 minutos ele já apareceu bem ali, finalizou uma bola importante, tudo bem, foi marcado impedimento, mas ele estava ali, né? Participando da jogada. E aí aos 23 ele pega uma bola que o Gabriel Menino bateu para frente, tem uma disputa pelo alto, depois ele disputa de novo, ajeita com a cabeça, sai na frente da zaga do Santo André e fuzila o Fernando Henrique, abrindo o placar para a gente. Depois o Santo André acho que tomou conta do jogo, teve mais ímpeto, mais volume, foi para cima, o Jair o São quando precisou aparecer, apareceu. E no fim do primeiro tempo a gente volta a melhorar um pouquinho mais, porque eu acho que o Bicalho apareceu para o jogo, deu um passe de fã, era bonito para o Giovani, se eu não me engano, depois teve um outro lindo passe que foi para o Papagaio, naquele lance do pênalti, que foi um lance escabroso, né? E aí tem o que falar, né, bicho? Quando a gente... Vamos voltar no tempo, quando não tinha VAR, algumas jogadas aconteciam em velocidade, o seu time perdeu porque tinha um cara impedido por um centímetro, uma jogada rápida que enganou o juiz, qualquer coisa assim. Às vezes você até relevava ou pensava, será que o juiz está mal intencionado ou será que ele não viu? Tinha espaço para dúvida. Agora, com o VAR, é um absurdo que algumas coisas não sejam marcadas, né? O Campeonato Brasileiro do ano passado foi recheado de erros, goleiro pegando com a mão fora da área. Aí você me fala, mas o VAR não pode atuar nessas situações. Então para que serve o VAR, cara? Se ele não pode atuar numa situação ou na outra, para que serve, sabe? É um negócio que eu não consigo entender. E aí os caras têm o poder do replay infinito, de assistir várias vezes o lance, mudar a câmera, ver de ponta cabeça se quiser, e eles seguem errando. Quer dizer, não é erro, né? Se for erro técnico, o cara olhou aquele lance e falou, ah, acho que não foi pênalti. Esse cara precisa ser internado. Porque o que estão colocando para apitar os jogos, para comandar o VAR? É um absurdo, cara. É um absurdo. Ainda que o juiz fosse conferir naquela porcaria daquela TV e desse jogo perigoso. Porque, sei lá, ele poderia interpretar que o Fernando Henrique chegou antes, tocou a bola e depois, na continuação do movimento, acertou o papagaio. Poderia ter tido essa interpretação e dado um lance perigoso, faltem dois tempos, qualquer coisa do tipo. Mas alguma coisa deveria ter sido marcada. É um absurdo uma jogada dessa, cara. Pegou com a sola na coxa do papagaio, um lance claríssimo. E os caras não recomendaram que o juiz fosse assistir. Então, se antes a gente tinha dúvida, hoje a gente tem certeza que algumas coisas estranhas e inexplicáveis acontecem nos bastidores do futebol. Porque não marcar um pênalti desse, ou pelo menos não recomendar que o juiz vá assistir, você me desculpa. É um absurdo. E aí, na continuação do lance, aquele corno deu amarelo lá para o Vanderland, Henri, nem lembro quem tomou o cartão. Mas, enfim, teve esse absurdo aí. O Abel ficou indignado no banco de reserva. E uma certeza que a gente tem é de que Anderson Barros, Gagliotti e sua turma não vão aparecer para esbravejar contra algumas atitudes estranhas da arbitragem que a gente já tem na Recopa, na Supercopa, no Paulista, na Liberta. Ninguém aparece, ninguém fala nada. E é isso aí. Fica o Abel tomando cartão, tomando porrada de tudo quanto é lado. O presidente de diretoria não aparece para nada. Beleza. Tem coisas que são teatrais no futebol. O diretor chegar a puto da vida, bater na mesa, xingar todo mundo. Isso é teatral, sabe? A gente sabe que pode ser que não mude nada, mas precisa fazer. Isso precisa ter. Eu acho que é força de bastidor, é você mostrar que está indignado, que está fazendo alguma coisa, que está chamando atenção para algum ponto. Mas eu duvido que eles vão fazer. Então, segundo tempo, o Palmeiras já voltou com alteração. Saiu o Scarpa, entrou o Zé Rafael. Mas o Santo André seguiu melhor. Seguiu atacando, seguiu buscando um pouco mais o gol. Teve cabeceio perigoso, teve chute de fora da área. Olha, teve o lance mais perigoso ainda, que o Jailson espalma um cruzamento para o meio. Depois ele ainda corre para abafar o rebote. Então, o Jailson fez um jogo muito bom. Precisou dele, ele apareceu ali. E a gente foi ter outra chance de gol. Lá no finalzinho, o papagaio roubou uma bola na saída de jogo do Santo André. Chutou em cima do goleiro. No rebote, o Neutola deu uma bike. O Neutola quer uma enxadada, uma minhoca. Todo jogo que ele entra, ele nocauteia alguém. Hoje, cabeça com cabeça lá com outro cara. Depois ele machucou o joelho. Até pensei que fosse algo sério. Que bom que o Neutola conseguiu voltar para o jogo. Mas eu vou falar um negócio. Eu acho que da base a gente não tem atacante. Não tem. Gabriel Silva já teve chance para caramba e não dá. Papagaio não dá. E talvez nem o Neutola esteja pronto. Mas, se for manter esse time de moleque, eu gostaria de que o Neutola começasse um jogo desde o início. Porque, como eu falei, Gabriel Silva teve chance para caramba no passado. Não agradou. Papagaio não está agradando. Deixa o Neutola começar pelo menos um jogo. Pode ser que também não dê em nada. Mas eu acho que ele está merecendo a chance. Fez gol outro dia. O Palmeiras acho que perdeu. Ele acabou fazendo um gol no finalzinho do jogo. Então, deixa lá o Neutola começar uma partida para a gente ver o que pode acontecer. No mais, cara, o Palmeiras tem um defeito no seu DNA que já vem de um longo tempo. Desde o tempo do Felipão. O Felipão é um técnico que pensa o futebol mais ou menos igual o Abel. Marcação forte, pressão, rouba a bola, passes verticais, troca poucos passes, chega com velocidade na área e conclui a jogada. O Abel pensa futebol pelo que a gente está vendo mais ou menos da mesma forma. O problema disso é que quando você tem um time que não está conseguindo acertar passes e nem aproveitar contra-ataque, você invariavelmente vai dar bola para o seu adversário. Foi assim no começo do segundo tempo contra o Independiente Del Valle. Eu gosto do futebol que o Palmeiras joga, dessa marcação alta. Não estou falando desse time reserva de moleque, estou falando do time principal. Adianta a linha, rouba a bola, você já está na cara do gol. É um tapa, uma finalização, gol. Eu gosto desse futebol, gosto dessa intensidade. Mas eu acho que em algum momento, quando o contra-ataque não está saindo, o time não está aproveitando espaços, o Palmeiras precisa ter uma alternativa, que é reter posse de bola. Você descansa um pouco o time, você gasta tempo e você roda a bola, troca passos. Deixa o adversário correr um pouco atrás da bola. Isso já faz tempo que o Palmeiras precisa desenvolver. E hoje talvez poderia ter facilitado um pouco o jogo, porque ficou um jogo muito vivo. O Palmeiras se desfazia muito da bola e o Santo André descia de novo. O Palmeiras se desfazia da bola e o Santo André descia de novo. Você não tem tempo de se recuperar de um ataque. É bombardeio. Então nem foi uma pressão tão grande do Santo André assim, mas o Santo André teve chances, sim, de empatar o jogo. Então eu acho que esse é um ponto de atenção que o Abel precisa desenvolver, que o Palmeiras precisa ter uma alternativa a essa velocidade, a essa coisa, a esse jogo tão vertical. Mas enfim, quero saber a sua opinião sobre isso também. No mais, eu quero fazer destaques positivos e negativos. Positivos, Scarpa jogou melhor, Pedro Bicalho foi interessante e Jair Ussão. Precisou dele, ele apareceu, defendeu ali e foi muito bem no jogo. Pontos negativos. Gabriel Menino segue mal, segue muito mal. Eu sei que ele tá num time totalmente mexido, é diferente, é mais difícil de jogar, mas tecnicamente tá estranho. A mesma coisa quanto o Vinha. Eu acho que o Vinha tá ainda pior, o Vinha tá muito mal, já não é de hoje. Você vê ele tocando a bola, dominando, as atitudes que ele tá tomando, tá muito mal. Eu gosto muito do Vinha, é óbvio que ele é o nosso melhor lateral esquerdo. Espero que ele recupere o seu nível de atuação, porque assim, é normal que o jogador oscile em algum momento. Ninguém vai conseguir jogar a temporada inteira muito bem, ou duas temporadas seguidas muito, muito bem, sem ter um momento de instabilidade. Isso é normal, ainda mais nos garotos. Espero que eles recuperem rápido o seu melhor futebol, porque são dois jogadores de muita qualidade, que podem sim fazer parte do nosso time principal. O Vinha como ala pela esquerda, e o Gabriel Menino como ala pela direita. Seria melhor do que o que a gente tem hoje. O Vitor Luiz, eu gosto muito da entrega dele, mas ele é aquele mais feijão com arroz. O Vinha é melhor que ele. E na direita, bem, o Marcos Rocha... Não sou o maior fã do jogador, digamos assim. Acho que o Menino seria mais interessante de ter no elenco. Mas enfim, vamos ver. Um recadinho rápido. Amanhã tem live às 21h, a primeira Mil Grau vai colar com a gente, falar do jogo de hoje, falar do jogo contra o Defensa e Justiça também. Depois a gente tem o jogo contra o Santos. A Isabel... Vamos tentar trazer a Isabel aí do canal Imparcialmente Santista para participar aí com a gente, trocar uma ideia aí também. E debater sobre esse que é o próximo jogo do Paulista. Eu acho que o Palmeiras acaba sendo um pouco mais favorito, porque o Santos está mal nas duas competições. Precisa vencer na Liberta, se não tchau, tchau. Então precisa jogar bem contra o Strongest aí, garantir uma vitória. E no Paulista, o Santos também está a quatro pontos. Precisa vencer dois jogos para quem sabe se classificar, né? Eu acho que o Palmeiras e o Santos é o jogo dos desesperados. Quem perder está fora e acabou. Para fechar esse vídeo, mais dois assuntos que surgiram aí, né? É a comemoração do Castelhanos, fez gol de novo, comemorou aí de forma... Alguns estão encarando como protesto contra a diretoria do New York City. Eu não sei se o Castelhanos vai vir. Se vier, não sei se ele vai dar certo. Mas a gente tem que bater palma pela vontade desse garoto, porque ele está fazendo de tudo para vir jogar no Palmeiras. Tudo que ele pode fazer, ele está fazendo. Ele está tentando de tudo. Então, valeu, Castelhanos. Espero que você venha, cara. Porque qualquer reforço eu acho que vem para somar. A gente está precisando de atacante, cara. Então, gostaria que desse certo. Mas esperar algo dessa diretoria, esperar alguma atitude aí dos caras vai ser difícil, viu? Mas valeu, Castelhanos. A gente está vendo o que você está fazendo para vir jogar aqui, tá? E por fim, o Guerreiro surgiu aí como pauta da torcida, porque ele sinalizou que deve sair do Internacional. O Yuri Alberto está jogando bem, ele perdeu um pouco de espaço. E a galera já começou a especular, né? A custo zero, vindo uma hipotética transferência para o Palmeiras, eu gostaria. Eu gostaria porque eu acho o Guerreiro um baita centroavante. É mais centroavante do que o Luiz Adriano. É mais fazedor de gol. Mas esquece. O Palmeiras não vai atrás. Eu não vou nem debater muito isso, porque... Cara, se o Palmeiras trouxer o Guerreiro, eu faço um vídeo pedindo desculpa, tá? Alguns vão falar, ah, está velho, não sei o quê. Cara, é fazedor de gol. É fazedor de gol. Falaram que o Ibra estava velho, ele está arrebentando o Milan. O Fred está aí fazendo seus golzinhos no Fluminense. Eu acho que o Guerreiro seria muito boa a contratação para o Palmeiras. Ainda mais vindo de graça. Mas é um jogador que tem salário alto. É um jogador que... Não sei. Acho que o Palmeiras não iria atrás. Mas eu gostaria muito. Aí você pode falar, ah, mas o Guerreiro é gambá. O Guerreiro é esse, o Guerreiro é aquilo. Gente, a gente tem que jogar com a realidade. O Palmeiras não vai tirar o cano do Vasco. Não vai pegar o Ítalo do Red Bull. Nem o Castelhano está conseguindo tirar. Então assim, cara, o Palmeiras tem que aproveitar oportunidades de mercado. Essa seria uma boa oportunidade. Mas acho que ninguém vai se mexer. Quero saber sua opinião aí também sobre o Guerreiro. Beleza? Um abraço para você. Boa semana. Tamo junto. E é nóis. Valeu.